Olá pessoal, Oficina de Arte Diverso, trazer mais uma incrível experiência para vocês. Depois de quase um ano sem fazer nenhum brinquedo de caixa de leite, estou trazendo aqui, ó, esse carrinho de caixa de leite estilo Fiorino. Veja que ele ficou bem legal aí, ó, atendendo a 1856 pedidos que eu tive para voltar a fazer carrinhos de caixa de leite. E esse aí é o nosso vídeo adicional dessa semana, aquele vídeo extra que eu tinha falado que ia fazer. Bom pessoal, se você gostou, peço que você deixe seu like, se inscreve no canal. E quero pedir a todos que ainda não é inscrito no meu canal de animações, se inscreve no meu canal de animações, o link vai estar na descrição e nos comentários. São animações que eu mesmo faço, eu mesmo dublo. E se você não gosta, passa lá apenas para conferir e matar a curiosidade. Vamos para os materiais necessários, mas primeiro, roda a vinheta! Bom pessoal, o material necessário é, vamos precisar aí de tesoura e estilete. Lembrando-se sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Vamos precisar de uma lixinha de unha ou lixa de parede, qualquer tipo de lixa aí, ó. E vai ser super importante para conseguir fazer a colagem da nossa caixa de leite. Vamos precisar de quatro tampinhas de refrigerante. Fica o seu critério a cor e o modelo. Eu vou utilizar mais dessas pretas que se parece mais com pneus. Vamos utilizar aí também uma caneta preta de marcar CD. Vamos precisar de um canudo de refrigerante. Um palito de churrasco. Régua escolar comum. E vamos precisar de uma caixa de leite. Não importa o tipo dela, desde que seja dessas cumpridas. É pouco material e vamos iniciar então nosso carrinho de caixa de leite. Bom pessoal, para iniciar aí, nós vamos pegar uma caixa de leite. Como esta aqui, ó. Qualquer uma dessas que seja compridinha. E veja aí, ó. Que normalmente elas ficam afundadas aqui para dentro. O que dificulta de você fazer a riscagem aí, ó. Na hora de fazer as medidas. De você riscar aí. Então você destampa ela e sopra ela. Para que ela fique bem estufada assim, ó. Como essa aqui, que fique mais plana a lateral. Veja que a régua pega bem melhor. E aqui agora nós vamos pegar ela, ó. Nesta posição aqui, ó. Veja aí. Vamos pegar ela nesta posição. Estaremos medindo aí, ó. Doze centímetros. Aqui, ó. Desta forma. Doze centímetros. Veja aí, ó. Marquei aqui, ó. Doze centímetros com a minha canetinha preta. E aqui agora nós estaremos marcando dez centímetros e meio. Aqui, ó. Na parte de baixo, estaremos marcando dez centímetros e meio. Vou colocar a minha régua nesta posição aí, ó. Veja que vamos marcar daqui para lá, ó. Dez centímetros e meio. Aqui, ó. E aqui agora vamos colocar a nossa régua nesta posição. Ligando os dois pontos. Por cerca de cinco centímetros. E vamos riscar lá, ó. Cinco centímetros na parte de cima. Desta forma. Tendo feito isso, aqui agora nós estaremos medindo aqui em cima. Da mesma forma. Pessoal, a primeira risca aqui foi doze centímetros que nós medimos, hein. Eu não sei se eu falei doze centímetros. Mas foi doze centímetros. E aqui agora nós estaremos medindo aí onze centímetros e meio. Onze e meio. Marquei lá. E aqui agora eu vou estar medindo... Estarei medindo aqui, ó. Dois e meio. Veja aí, ó. Dois centímetros e meio aqui, ó. Dois centímetros e meio. E vamos colocar a nossa régua nesta posição aqui, ó. Ligando os dois pontos. E estaremos riscando aí, ó. Do dois... Aí, ó. Do dois até o seis. Desta forma. Mediremos aqui um centímetro nessa linha primeira que nós fizemos. Um centímetro. Estaremos ligando aqui, ó. Ao final desse risquinho que nós fizemos. É difícil segurar... No ar assim, ó. A régua e a caixinha de leite. Então tenha um pouco de paciência aí. Desta forma. E aqui para o próximo passo. Nós vamos medir aqui, ó. Dois centímetros na lateral, ó. De baixo para cima. Mediremos dois centímetros. Dois centímetros. E vamos medir aqui, ó. Coloque sua régua desta forma aí, ó. Estaremos medindo quatro centímetros e meio. Veja aí, ó. Quatro centímetros e meio. Aqui, ó. Aqui, agora... Medirei aqui, ó. Um centímetro apenas. Na lateral aqui, ó. Um centímetro na frente. Prontinho. Você vai colocar sua régua desta forma aí, ó. E vai riscar um centímetro. Riscou um centímetro? Que agora você vai marcar aqui, ó. Dois centímetros apenas. Dois centímetros. E liga aí. Vai riscar aí, ó. Ternar de fazer o risquinho, ó. Desta forma. E praticamente já está quase pronta aí, ó. A cabine aí da nossa... Nosso carrinho aí. Estilo fiorino, né. Aqui, ó. Na parte de trás. Estaremos medindo aqui, ó. Um centímetro, ó. Um centímetro apenas. Veja aí, ó. Marquei, ó. Um centímetro. Agora medirei aqui, ó. Dois centímetros e meio. Veja aí, ó. Dois centímetros e meio. Marquei dois centímetros e meio. E vamos fazer a ligação aí, ó. Dos dois pontos. Dessa forma aí, ó. Aqui agora, você vai medir aí, ó. Cerca de uns três centímetros de altura. Só pra você ter uma noção aí de mais ou menos aonde vai ficar a sua janelinha. Coloque sua régua aí, ó. Dá uma marcaçãozinha de três centímetros de altura. E aqui você vai riscar a sua janela aí, ó. Fazer a janela aí do seu gosto mesmo, aproximadamente. Eu, normalmente, que eu faço ela aqui com dois centímetros de altura. Só faz aí, ó. Desse jeito aí, ó. Aqui agora eu vou riscar aqui reto a parte de cima. É importante você deixar aqui meio centímetro do lado de cá, ó. Para que nós possamos conseguir depois fazer a colagem aí do teto do nosso carro. Dessa forma aí, ó. E aqui agora você fecha aí, ó. Dessa forma aí, ó. É importante também fazer a portinha do nosso carrinho. Você pega aí, ó. Divide aí no meio. Isso aqui é opcional. Veja aí, ó. Dessa forma. Só pra fazer o simples desenho aí mesmo. Você observa aí como eu tô fazendo e tenta repetir igual. Veja aí, ó. Vai pegar aqui, ó. Tenta descer reto aí pra baixo. Mas sem encostar lá embaixo, ó. Veja que eu não encostei. Deixei um meio centímetro da parte de baixo lá. Prontinho. E aqui agora eu emendo as duas linhas aqui de cima. Dessa forma aí, ó. Faz a maçanetinha aí também, ó. Dessa forma. E aqui agora eu vou reproduzir esse desenho do outro lado. É só você fazer a mesma coisa, mas ao contrário. Bom, pessoal. Aqui eu esqueci também de fazer a cavidade dos pneuzinhos. Aqui nós iremos medir aqui, ó. Na parte de trás. Três centímetros. Veja aí, ó. Na parte de trás aí, ó. Três centímetros, ó. E vamos marcar. Marcou três centímetros. Vamos colocar aí, ó. A tampinha de garrafa. Dessa forma aqui, ó. Coloca mais da metade dela. Eu vou explicar aqui direitinho. Eu posso fazer aqui, ó. Pra vocês entenderem. Aqui, ó. Você pode marcar aqui, ó. Cerca de dois centímetros. Onde ela vai ficar aproximadamente. Pra que a parte de cima. Olha, eu marquei dois centímetros. Pra que você consiga encostar ela lá. Aqui na parte da frente aqui, ó. Nós vamos marcar aqui também. Três centímetros também. Marquei aqui, ó. Deu aqui. E você encosta ela na altura lá, ó. De dois centímetros de altura. E coloca. Que aí você vai ter uma noção aí. Exata. Do local aí, ó. Dessa forma. Aqui eu já fiz do outro lado. Veja aí, ó. Deu uma borradinha aqui. Mas depois eu arrumo. Quando for recortar. E aqui agora, pessoal. Para o próximo passo. O que nós vamos fazer. Nós vamos pegar aqui, ó. Veja aqui, ó. O final. Dessa linha aqui, ó. E também o final da linha do outro lado. E vamos ligar. As duas aí, ó. Veja aí, ó. Vamos ligar as duas. Liguei aí, ó. Pra ficar atravessando de um lado para o outro. E aqui também, ó. Aquela linha da parte de trás. Dos dois lados. Nós estaremos ligando também as duas. Opa, eu deixei sair um pouco do rumo aqui. Prontinho. E a mesma coisa também nós faremos aqui, ó. Na cavidade do pneuzinho, ó. No finalzinho aqui, ó. Você aumenta aí, ó. E veja aí, ó. Vou ligar todos eles. Dessa forma aí, ó. Dessa forma. Vou fazer com os da frente aqui também agora. E também com essa partezinha aqui, ó. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Já fiz, ó. Em todos os lugarzinhos, ó. Veja aí. Aqui. E o próximo passo aqui agora. Nós estaremos medindo aqui, ó. Nesta posição aqui, ó. Um centímetro e meio, ó. Não sei se está dando para vocês perceberem. Mede aí, ó. Nessa linha aí, ó. Coloca sua régua assim, ó. E marca um centímetro e meio aqui, ó. Aqui. E também na parte de baixo aqui, ó. Um centímetro e meio. E aí você risca. Dessa forma aqui, ó. Ligando aí o ponto, ó. Dessa forma. Veja aí. Vou fazer o mesmo aqui, aqui e aqui, ó. Em todas as partes onde vai colocar os pneuzinhos. Prontinho. Veja aí, ó. Eu fiz aqui, ó. Em todas as rodinhas, ó. E agora com o estilete. Ou a tesoura, fica a seu critério. Eu vou recortar todas essas rodinhas aqui, ó. E também as janelas. Porque depois, quando começarmos a cortar aqui na parte de cima, vai ficar mais difícil para recortar as janelas. Então, eu vou recortar as janelas. E esse miolinho aqui, ó. Veja aí, ó. Esse miolinho aqui. Nessa parte aqui, não. Só essa daqui. Prontinho, pessoal. Já recortei. Veja aí, ó. Recortei todas as cavidades da rodinha. E as janelinhas. Aqui agora, para o próximo passo, nós estaremos medindo aqui, ó. Veja, vamos riscar aqui, ó. Cerca de meio centímetro. Apenas meio centímetro. Uma bordinha assim, ó. Para servir de colagem. Quando nós formos fazer a colagem aí do nosso carrinho. Dessa forma aí, ó. Vou fazer da mesma forma do outro lado também. Deixar aí, ó. Cerca de meio centímetro. Dessa forma aí. E aqui agora, eu estarei desgrudando, ó. Essa parte aqui. Vou puxar aqui, ó. Estarei recortando aqui, ó. Vou usar o meu estilete. Vou recortar aqui na parte de cima, ó. Para possibilitar abrir aí minha caixa. Cuidado para não recortar essa lateral aqui de baixo. Cuidado para não cortar a mão também. Prontinho, ó. Veja aí, ó. Dessa forma aí. Eu lavei minha caixa, mas ela ainda fica um pouco com a gordura do leite por dentro. Então, você pode estar limpando com um guardanapo aí ou um papel higiênico. E aqui, da mesma forma, eu vou dar continuidade àquele meio centímetro, ó. Que nós havíamos deixado para servir de lateral aí para colagem. Dessa forma aí, ó. E aqui agora, eu estarei recortando exatamente nessa linha aqui, ó. Com a tesoura mesmo, com o estilete. Veja aí, ó. Vamos recortar até chegar naquela linha lá, ó. Que é a linha da parte de trás e da fiorina. Vejam aí. E aqui agora, eu vou recortar o molde aqui, ó. Certinho. Da nossa fiorina. Vou recortar ele com o estilete aí. Prontinho, pessoal. Já recortei aí, ó. Deixando a beiradinha. Que agora, ó. Vocês dobram bem, ó. Essa beiradinha, ó. Para frisar bem aí, ó. A sobra de meio centímetro, ó. Do outro lado também. E aqui agora, ó. Veja que aqui ainda está colado, ó. O cantinho aqui. Então, nós iremos cortar, ó. Esse cantinho, ó. Só o cantinho, para possibilitar a dobra da nossa peça. Dessa forma, dessa forma aí, ó. Coloca a sua régua aí, ó. Dessa forma, para que ele possa dobrar aí corretamente. Você dobrou uma vez, que você dobrou para cima. Ele vai dobrar para baixo também. E aqui agora. Vamos pegar uma lixinha de unha aqui. Pode ser uma lixa de parede. Normalmente eu utilizo de parede. Mas eu peguei a de unha aqui, porque creio que todos têm uma dessa em casa. Ou pelo menos a grande maioria. E aqui é o segredo. Para conseguir fazer a colagem com a cola instantânea. Muitas pessoas nos outros brinquedos de caixa de leite. Falaram que não estavam conseguindo colar. Então, aqui, ó. Vai facilitar bastante aí a colagem. Você vai pegar a lixinha, ó. E ranhurar, ó. Passar aqui, ó. Na parte onde vai ser colado. Porque a dificuldade que as pessoas estão encontrando para colar. É pelo fato da caixa ser muito lisa. Então, não está pegando cola. Quando você encosta, deixa um pouquinho de tempo. Ele descola de novo. As ranhuras que nós vamos fazer na caixa de leite aqui. Vai impedir que descole. Porque vai ficar mais aderente para a colagem aí. Veja aí, ó. Passei, vou passar aqui também, ó. Pode arranhar bastante aí. E também iremos arranhar aqui, ó. Em todos os lugares onde nós vamos colar. Tanto no que vai ser colado, quanto no que nós iremos colar, ó. Essas partes aqui, ó. Elas vão encostar aqui por dentro. Então, nós também vamos arranhar aí, ó. É necessário arranhar as duas partes que serão encostadas para ser colada. Dessa forma aí, ó. E aqui agora, para o próximo passo, nós vamos pegar nossa caixa de leite nesta posição. Você vai colocar a sua régua aqui, ó. E vai medir um centímetro, ó. A partir dessa linha aqui, ó. Mede um centímetro para cá. E também vai medir aí, ó. Um centímetro para cá, ó. Veja aí, dessa forma. E aí vai fazer a ligação, ó. E essa vai ser a primeira dobra que nós estaremos fazendo. Você vai cortar o cantinho da lateral aqui, ó. Para possibilitar dobrar esta parte. Veja aí, ó. Bem no rumo aonde nós riscamos, ó. Dessa forma. Vai colocar novamente a sua régua aí, ó. E vai dobrar, ó. Uma vez que você dobrou. Veja aí, ó. Aqui agora você vai dobrar para baixo. Dessa forma, ó. E veja aí, ó. Vai ficar nesta posição. Lembrando que essas orelhinhas aqui, ó. Elas vão encaixar para dentro. Dessa forma aí, ó. Desse jeito. Todas as orelhinhas serão encaixadas para dentro. E agora estaremos colando aí, ó. A nossa peça. Uma coisa que eu esqueci de me dimensionar. Esse daqui, ó. É o resto da caixa de leite, ó. Que era aquela parte, ó. Que encaixava aqui, ó. Você guarda aí. Porque nós vamos precisar tirar um pedacinho depois. E aqui eu vou simplesmente passar a cola aqui, ó. Pouca cola. Não passa muita cola. Porque vai dificultar a colagem também. Que vai ficar muita cola. Vai ser difícil de secar. Veja aí, ó. Dá uma apertada para o lado de cá, ó. Para ficar assim, ó. Para ter mais certeza que as orelhinhas vão entrar para dentro. E agora é só dobrar. Deixar no rumo certinho, ó. E apertar, ó. Dessa forma aí, ó. Certifique-se aí, ó. De que essa partinha aqui está me movimentando. E você pode apertar aqui, ó. Por dentro com o dedo também, ó. Para encostar as duas partes. Aguarda aí, ó. Tem que aguardar uns 30 segundos para que a cola seja colada. Eu creio aqui que a minha já deve ter colado aqui, ó. Colou até meu dedo, na verdade. E veja aí, ó. Já está colado. Certifique-se aí de que colou bem. Uma dica legal é que você pode segurar aqui, ó. E enfiar aqui, ó. Uma tesoura para apertar os cantinhos. Para encostar as duas peças. Pelo buraquinho das rodas aqui, ó. Para conseguir apertar aí, ó. Certinho. Pronto. O meu aqui já está colado. Veja aí, ó. E aqui agora. O próximo passo, você vai colocar assim. E aqui agora, você vai marcar o finalzinho aqui, ó. Do teto, ó. Dos dois lados. Marcou o finalzinho do teto dos dois lados. Estaremos riscando um risco de um lado para o outro. Dessa forma aí, ó. Fizemos isto. Estaremos também cortando aí, ó. Nessa parte aqui, como ela vai dobrar para dentro. Então, é legal você cortar fazendo um triângulozinho assim, ó. Para facilitar aí, ó. Veja aí, ó. Como eu cortei fazendo um triângulozinho. Para facilitar a dobra. Vou fazer o mesmo do outro lado. Aqui, ó. Você pode até colocar a sua régua por baixo. Já para dobrar diretamente para baixo. Mas se não, você não quiser, você pode... Se quiser facilitar aí o serviço, você pode dobrar para cima primeiro. Como nós fizemos com as outras partes. Veja aí, ó. Dobrou para cima. E agora já facilita a dobra para baixo. E veja aí, ó. Vai passar cola aqui de novo, ó. E do outro lado. E vai colar nesta posição aí, ó. Que vocês estão vendo. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. Como vocês podem observar. E aqui, ó. Para a próxima dobra, nós temos medida. A medida é de... É de 4 centímetros. Que é a parte do para-brisa. Veja aí, ó. Só você vai colocar aqui, ó. De canto. E vai marcar aqui, ó. 4 centímetros de um lado. Coloca aí também do outro, ó. E marca aí, ó. 4 centímetros. Veja aí. E é só riscar aí. Desta forma. Confere aí se deu certinho. Os 4 centímetros dos dois lados. Deu certinho. E agora... Vai também, novamente, recortar os cantinhos. Este daqui não precisa fazer triângulo. Porque ele vai abrir para fora. Vai dobrar para fora aí, ó. E vamos... Colocar a régua. E novamente, vamos dobrar aí. Dobramos aí, bem dobradinho, ó. Dobra a orelhinha aí para dentro. Vai passar cola aqui, ó. Na parte que é a cola instantânea, novamente. Se tiver com dificuldade, dá aquela abridinha assim para poder colocar. Coloca aí dessa forma, né? E aperta. E se quiser, você pode estar apertando e com alguma coisa por dentro depois de passar a cola. Vou colar aqui. Prontinho, pessoal. Já colei aqui, ó. Como vocês podem observar. E aqui, agora, nós vamos medir. Veja aí, ó. Nós vamos colocar aqui, ó. Aperta aí as orelhinhas para dentro agora para facilitar a medição. Apertou para que elas fiquem para dentro. Você vai vir aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Vem aí, ó. Dessa forma. E vai marcar aqui, ó. No finalzinho aqui, ó. Da parte da frente. Marca de um lado. Marca do outro também. E vai riscar aí, ó. Fazendo risquinho no meio. Prontinho, pessoal. Já risquei aí, ó. Certinho, ó. De um lado para o outro. Com as orelhinhas aí para dentro, ó. Veja que está no risco certinho. E aqui, agora, ó. Nós vamos colocar aí nossa régua. Cuidado, porque aqui, ó. Já tem aquela dobra da caixa de leite. Que é cerca de meio centímetro para a frente. Então, aqui, ó. Nós vamos dobrar exatamente onde nós riscamos. E lembrando-se que aqui, ó. Veja que eu fiz os cortezinhos aí, ó. Em triângulo. Para possibilitar aí a dobra. Vou dobrar aqui, ó. Tento dobrar em cima da linha certinho. Essa é a parte, creio eu, que é a parte mais difícil de dobrar. Consegui aqui, beleza. E aqui, agora, novamente. Eu ponho as orelhinhas para dentro aí, ó. Da caixa. Vou passar a cola dos dois lados. E estarei colando aí, ó. Certinho dessa forma aí. Prontinho, pessoal. Já está colado aí, ó. Lembrando-se que sempre que você tiver uma dificuldade para colar, Espera a cola secar e lixa novamente as duas superfícies a serem coladas com a lixinha. Já colei aqui. Aqui, agora, para o próximo passo aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Medir um centímetro de cada lado e dobrar novamente. Mede aí, ó. Um centímetro de cada lado. Vou medir também do outro lado lá. Um centímetro a partir da linha aqui da última dobra. E vamos novamente aí, ó. Riscar. Desta forma. Vamos fazer aquele cortezinho triangulado. Veja aí, ó. Fiz o cortezinho triangulado, ó. Dos dois lados. E vou dobrar aqui, ó. Nessa parte novamente para baixo, utilizando a minha régua. Prontinho, pessoal. Aí, ó. Já está dobradinho, ó. As orelhinhas aí, ó. Vamos dobrar as orelhinhas para baixo. Vou novamente colocar aí, ó. Dessa forma aqui, ó. E vou colar nesta posição aí, ó. Que vocês estão vendo. Prontinho, pessoal. Já colei. Veja aí, ó. Colei aquelas orelhinhas. Aqui agora, ó. Veja como está aí. Você vai frisar aí bem o cantinho aí, ó. Dessa forma aqui, ó. Dá uma apertadinha aí, ó. Para marcar mais os cantinhos. E veja aí, ó. Você vai marcar aqui por dentro, ó. Olha lá. O finalzinho, ó. De onde vai pegar o carrinho. Você tem duas opções. Ou você pode recortar neste local. Você pode até aproveitar já, justamente. O risco aqui, basicamente, do carrinho. E só riscar aí, ó. Para ver onde é que vai dobrar. Mas eu vou preferir aqui, ó. Fazer meu próprio... Meu próprio risco aqui com minha régua. Desta forma aí, ó. E aqui, nesse risco, você vai recortar as orelhinhas, ó. Você vai retirar essas orelhinhas até onde deu o risco, ó. Desta forma. Retira lá do outro lado também. Pode cortar um pouquinho mais. Para essa parte entrar aí para dentro, ó. Se você quiser, você pode só cortar aqui logo. Eu vou deixar um pedacinho para entrar para dentro. Para não correr risco de ficar entreaberto aí. A parte do meu carrinho. Vou fazer isso aqui, ó. Recortar assim. Essa orelhinha para cá. E recortar nesta posição aqui, ó. Para facilitar a entrada. E aqui também estarei recortando, ó. Desta forma aqui, ó. As orelhinhas. Prontinho. Veja aí como ficou, ó. Vou dobrar a orelhinha para dentro. E temos que dobrar também, ó. Justamente no risco que nós fizemos. Vou pegar minha régua aqui. Estarei tentando dobrar justamente no risco. Dobrei. Tem que tomar bastante cuidado para não estragar, né. Descolar o carrinho. Puxar demais. Vou dobrar novamente aqui, ó. As orelhinhas. Passar minha lixinha aqui por dentro, ó. Para colar. Esse daqui é só ilustrar. Para ilustrar. É lógico que você tem que passar bastante aí, ó. Arranha bastante a superfície da sua caixinha de leite aí. E aqui agora vamos apenas colar. Vou passar cola aqui, aqui e aqui, ó. E vou encaixar ele para dentro aqui, ó. Desta forma. E tentar colar nesta posição aqui que vocês estão vendo, ó. Desse jeito aí. Prontinho, pessoal. Já colei. Veja aí, ó. Aqui para fazer o para-brisas. Você vai colocar aqui, ó. Distribui igualmente aí, ó. Seis centímetros. Vai riscar aí, ó. Seis centímetros. É um pouco pessoal aí. Depende do tanto que você quiser fazer o tamanho do para-brisa. Mas aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. Aproximadamente seis centímetros na parte de cima. Veja aí, ó. Risquei aí, ó. Seis centímetros. Aqui agora vou colocar minha régua aqui assim, ó. Um pouquinho para cima, ó. Do meio ali, ó. E vou riscar aqui, ó. Vou deixar uma borda de meio centímetro para cada lado. Desta forma aí, ó. E aqui agora vou apenas ligar aqui, ó. Desta forma aí, ó. Dos dois lados. Prontinho. E vou recortar esse para-brisa aí, dessa forma aí, ó. Ou então, se vocês quiserem, vocês podem apenas pintar. Prontinho, pessoal. Aqui, ó. Eu já recortei o para-brisa aí, como vocês podem ver. E aqui agora, o próximo passo. Lembra daquele risco que fizemos atrás? Tanto aqui, ó. Lateralmente. Quanto aqui. Eu vou estar passando o estilete, recortando ele aí, ó. Todinho. Até aqui. Exceto na parte de baixo. Na parte de baixo, não. Prontinho. Já recortei. Veja aí, ó. Lembrando que ela não acaba o corte na rodinha, não. Ela fica meio centímetro antes. É na medida que nós havíamos feito. Eu vou até arriscar aqui para que vocês compreendam melhor. Aqui, ó. Foi a distância, ó. Que deu aí, ó. E aqui agora. Nós estaremos aí, ó. Cortando essas orelhas. Que sobraram aqui, ó. Veja aí, ó. Que são essas orelhinhas aqui, ó. Que ela ficava assim. Nós vamos puxar ela para o lado, ó. E recortá-las, ó. Dessa forma. Vamos dobrar bem aqui para dentro, ó. Dobramos bem para dentro. Para entrar aí mais fácil. Dar uma cortadinha lateral assim, ó. Dessa forma. E aqui agora eu vou lixar a parte aqui. E também a partinha de dentro aqui. Com a minha lixinha de unha. Vou lixar aqui. Prontinho. Já lixei, ó. Aqui, aqui. Também lá do lado de dentro. E agora unicamente vou passar a minha cola aqui. E nessa parte aí, ó. Encaixar tudo lá para dentro. Você pode enfiar o dedo aqui, ó. E abrir aqui um pouquinho para conseguir colocar as peças lá dentro certinho. Vai apertando tanto para trás quanto para frente. Prontinho, ó. Veja aí, ó. E vai segurar desta forma aí. E se for necessário encostar alguma parte, com a tesoura você coloca por aqui, ó. E vai encostando e colando. Beleza. Prontinho, pessoal. Já colei aí, ó. A parte de trás. Veja aí como ficou, ó. E aqui o nosso modelo aí, ó. Já está bem legal. Bom, pessoal. Depois de ter finalizado aí, ter colado tudo direitinho aí, feito para a brisa. Você põe o dedo aqui, ó. Dá uma amassada nesta parte aqui para que ela não fique muito gorda e destacada. Para que ela fique bem junta aí, ó. A nossa caixinha. Aqui agora, nós vamos fazer as rodinhas. Aqui, pessoal. Veja aqui, ó. Que eu tenho tampinhas. E veja que do lado de dentro, elas têm essa marquinha aí. Tem algumas que não tem. Mas, normalmente, as que são da Coca-Cola, elas têm essa marquinha do lado de dentro. Você pode furar uma e utilizar para fazer um molde para furar certinho no meio as outras. Aqui eu tenho algumas tampinhas que são pretas. Eu vou utilizar elas para ficar mais legal. Que os pneuzinhos combinam mais sendo pretos. Eu já furei todos, ó. Com um prego aqui, ó. Quente, de dentro para fora. Sempre que você for furar, fura de dentro para fora. Porque quando você fura de fora para dentro, ajunta um monte de plástico ao redor aqui. E fica feio do lado de fora. Aqui eu recortei um pedacinho de palito de churrasco com 7,5 cm. Veja aí, ó. 7,5 cm. Vou colocar aqui, ó. Encaixar ele aqui, ó. Em uma das minhas... Das minhas tampinhas. Prontinho, ó. Encaixa até chegar aí do outro lado certinho. Ver se está bem firme. E se ele estiver muito torto assim, ó. Você vai endireitando ele aí. E já pode, ó. Aqui já deu mais certo. E pode colar também com a cola instantânea. Aqui eu recortei um canudo de refrigerante. Veja aí, ó. Com cerca de 6,5 cm. Estarei colocando ele aqui, ó. Dessa forma, ó. De maneira que sobra um pedacinho para nós encaixarmos na outra tampinha aí. Vou encaixar aqui, ó. Logicamente, você pode estar utilizando aí também, se você tiver, um daqueles ferros de solda. Ó. Observa se está rodando. A minha aqui, ó. Está rodando perfeitamente, ó. E aqui agora é só colarmos aqui, ó. Você pode colar ou com a cola instantânea ou com cola quente. Fica o seu critério. Como eu estou trabalhando com a cola instantânea, vou tentar colar com a cola instantânea. E observa bem para ver se não está pegando as laterais aí dos seus pneuzinhos. Se estiver pegando, é só você abrir um pouquinho mais aqui, ó. Veja aí, ó. Dessa forma aí. Lembrando que você tem que abrir para o mesmo lado. Se você abriu esse daqui para trás, você vai abrir o de cá para trás também. E aqui agora eu vou passar a cola instantânea aqui. Vou dar uma lixadinha no meu palitinho. Também vou dar uma lixadinha aqui, ó. E já estarei colando a roda da frente e a de trás. Aqui você pode dar um pinguinho de cola, ó. Em cima aqui, ó. Do palitinho. E segurar a sua rodinha para que ela seque em uma posição que fique bem reta. Para que ela não fique torta quando secar. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Aqui na frente agora, nessa partinha aqui do meio. Eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Um centímetro e meio de um lado na parte de cima, ó. Um centímetro e meio. E na parte de baixo aqui, ó. Dois centímetros. Dessa forma aí, ó. Vou ligar aqui, ó. Os dois pontos. Dessa forma. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Marcar um e meio em cima. Dois embaixo. Prontinho, pessoal. E veja que ficou o farolzinho aí, ó. Aqui agora. Tá vendo essa linha aqui, ó. Que era aquela linha da dobra. Eu vou apenas igualar ela aqui, ó. Dessa forma. Do outro lado também. E vou pintar toda essa parte de baixo de preto. Com a canetinha aí mesmo. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. Como ficou. E aqui agora eu vou dar uma engrossada nessa linha aqui, ó. Dos faróizinhos. Veja aí, ó. Dessa forma. Cuidado pra não borrar o seu carrinho. E passar na mão nessas partes que tem tinta. Que normalmente nessa parte lisa, até ela secar direitinho. Ela ainda borra. E aqui agora, ó. Eu vou apenas fazer uns riscos aqui no meio. De um lado pro outro. Prontinho. Veja aí como ficou, ó. Os risquinhos. Eu risquei a parte aqui de cima inteira também. Onde ela já era riscada. E vou fazer uns detalhezinhos no farol. Prontinho. Já fizemos os detalhezinhos no farol aí, ó. E aqui agora eu vou pintar de preto. Veja aqui, ó. Essa parte todinha. Que é deste risco aqui, ó. Pra baixo, ó. Vou pintar tudo de preto aqui. Prontinho, pessoal. Já pintei a parte de trás. Passei o para-choque traseiro. E aí está o nosso carrinho de caixa de leite aí, ó. Estilo firorino. Que ficou muito legal. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal pra receber mais experiências como essa. Semana que vem tem mais brinquedos de papelão. Peço a todos que se inscrevam aí no meu canal de animações. O link vai estar na descrição e nos comentários. E até a próxima grande experiência como essa.